Bom dia pessoal do YouTube, mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rusca. Dá uns likes aí para me ajudar, fica aqui comigo, assiste o vídeo até o fim pessoal. E não esquece do like, para você pode não valer, mas para mim vale muito, tá? Deixa o teu comentário aí, carinhoso. Muito obrigada a vocês que têm deixado sempre aí os comentários. Eu não vou falar o nome de todas, mas você sabe quem é você. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Não me abandono não, gente, continua comigo, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Que eu estava ensinando a fazer prime. Então, eu fiz o prime, né, caseiro. Você que não assistiu, vai aí no vídeo atrás aí, que você encontra lá o passo a passo do prime caseiro, tá bom? Aí, eu falei para vocês que eu ia fazer essas três peças aqui, ó, né? Agora eu vou mostrar só o trabalho, tá gente? Depois eu volto e despedir de vocês aí. Então, aí eu fiz essas três peças aqui, né? Lembra? Ó, você que assistiu o vídeo aí, viu que eu falei que ia fazer essas três peças. Daí, essa peça aqui, eu coloquei esse... Deixa eu ver se eu acho uma tesoura aqui. Coloquei esse plástico aqui, porque daí eu passei essa tinta aqui, ó gente. Eu não sei passar ela muito bem direitinho, mas eu quebrei uns galhos aqui. Vamos ver como é que ficou, né? Então, é essa tinta aqui, tá? Que eu uso para atingir minhas coisas. Às vezes eu uso verniz dessa daí também, né? Então, eu isolei aqui com a sacolinha, para não sujar essa parte de cima, né? Então, aí hoje nós vamos fazer... Eu vou ir fazendo e depois eu volto, depois eu volto. Até a gente conseguir mostrar tudo que tem que mostrar, tá bom? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Que difícil que eu fiz aqui. Eu coloquei tanta fita aqui para não passar para cá. Ó, aí eu fiz assim. Então, isso aqui é uma garrafa pet, tá? Um pedaço de garrafa pet. Aí eu peguei um DVD e colei ela aqui em cima. E agora eu vou fazer algumas coisinhas nela aqui, ó. Não sei ainda direitinho o que eu vou fazer. Recortei algumas folhinhas. Aqui também eu vou fazer decopagem, tá gente? É decopagem. Então, eu amo fazer decopagem. Eu faço bastante, tá? Então, agora eu estou na veia da decopagem. Então, no próximo vídeo eu não sei o que vai ser, mas pode ser decopagem também, para variar, né? Então, aqui eu tenho esses papéis aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Papel decopagem, ó. Eu já mostrei aí nos vídeos anteriores, tá? Ó. Aí eu recorto essas flores e faço, e coloco nas minhas vasilhas. Sabe, fica bonita essa garrafona que está aí no vídeo passado, é feita com essa daqui, ó. Ó, essa daqui, ó. Ó, aí eu recorto, andei recortando já algumas, né? E aí eu vou passar para o vídeo. Você quer aprender? Então, vem aqui comigo, vem aprender e fazer aqui comigo. Cada um faz de um jeito, né? Você fala, carne, mas o YouTube está cheio de decopagem. Tá, gente, mas ninguém faz igual. Cada um tem o seu jeitinho especial de fazer, né? Então, aqui eu tenho uma toalha molhada, ó. Eu molhei essa toalha aqui, esse guardanapo. E aqui eu recortei, ó. Olha aqui, ó. Recortei algumas, ó. E aí eu vou colocar aqui, ela de bruço aqui, ó. Ó, nessa toalha molhada. Aí, recortei várias, ó. Ó. E vou colocá-las tudo aqui de bruço aqui, na toalha molhada. Toalha úmida, né? Eu molhei bem a toalha, torci, e vou colocar elas aqui. Ó, essa aqui, ó. Vou colocar tudo aqui. Aí, elas vão ficar úmidas, porque se eu colocar ela seca assim, passar cola lá e colar elas, elas não ficam... Fica com bolha, tá, gente? E ela fica mais segura, assim, quando ela está úmida, tá? Esses negocinhos aqui, ó, depois vocês vão ver melhor, porque está difícil para ver, ó. Que eu vou colar também. Colar aqui, ó. São vários, ó. E eu vou passar termolina leitosa. Se você não tiver termolina leitosa, você pode passar cola branca, dessa cola branca normal aí, tá? Mas eu ainda tenho o resto de termolina aqui, aí eu vou usar. Então, aí eu cubro ela, assim, igual a gente cobre pastel, sabe? Como se estivesse fazendo pastel. Mas não deixa ela muito tempo, não, senão ela rasga. Beleza? Às vezes eu mergulho ela até na água, assim, no prato, ó. E depois eu seco e ponho. Mas aqui hoje nós vamos fazer o contrário. Deixa eu ver. Vamos começar por essa pequenininha aqui, ó. Eu vou começar a pegar termolina leitosa, ó. Tá? Ó. Termolina leitosa. Não estou fazendo propaganda, não, tá, gente? Não estou ganhando nada para fazer isso, não. Mas é porque a gente tem que trabalhar, né? Tem que mostrar para o outro. Porque, às vezes, o outro não sabe o que a gente está usando. Tá? Então, eu vou usar aqui. Vou ver se tinha uma vasilhinha aqui. Colocar um pouquinho aqui dentro. Ela é bem leitosa mesmo, tá? Ó. Aí eu vou passar. Deixa eu ver o tamanho do meu decalque aqui. É esse aqui. Então, ele já ficou bem úmido, ó. Então, eu vou pôr ele aqui. Ó. Eu passo a termolina no vidro. E depois eu passo em cima do papel, tá? Deixa eu ver qual a posição que eu vou querer ele aqui. Acho que arrancou o pedaço ali. É, gente, ó. Arrancou o pedacinho aqui. Agora, eu vou ver se eu consigo encaixar ele aqui. Aí, ó. Aí, você pode pegar um plástico, colocar aqui em cima e fazer isso, tá? Coloca um plástico transparente aqui em cima e aperta. Olha, mas eu não achei um plástico nessa casa hoje. Às vezes, fica alguma partezinha levantada. Você vem com o pincel e arruma ela. Ok. Aí, você passa por cima. Então, aí, eu vou... Tô mostrando aqui pra vocês. E aí, eu vou fazer. E depois que tiver tudo prontinho, eu volto com ela prontinha, mostrando pra vocês. Mas antes, eu quero falar outra coisa. Espera só um pouquinho. Porque tem algumas coisas que eu preciso falar antes de encerrar aqui. Antes de fechar aqui. Então, aqui, eu geralmente, eu uso o dedo assim, ó. Pra espalhar bem, ó. Ai, saiu a folhinha. Ó. Aí, depois, eu passo e vernizo todo o vidro, tá, gente? Envernizo todo. Que daí, se você quiser, você pode passar um pano molhado. Pode até passar uma buchinha com detergente assim, rápido. Pra tirar a sujeira. Porque branco suja muito, né? Olha como ficou. Agora, eu vou colocar uma letra. Agora, eu vou colocar uma letra, é... Umas letras aqui atrás, é assim, que eu copiei, peguei aqui, ó. Na parte de trás, tá escrito roses. Roses. Deixa eu ver onde é que tá aqui. É, vou colocar aqui. Eu não vou passar no papel, porque se eu passar no papel, eu rasgo. Deixa eu terminar esse vidrinho aqui. Enquanto isso, vocês vão se inscrevendo. Vão deixando um comentário aí pra mim, beleza? Eu quero agradecer aqui a Lagoana, mais o seu Paulo, a Ramonita Crochê. Olha, gente, eu não vou falar nomes, não. Senão, daí, eu esqueço de tudo e daí, pronto. Tem muitas, tem muita gente aí. Tem a Vivi, tem seu Reginaldo, mais a esposa. Tem a Socorro Nassá, tem a Irmã Socorro. Todas elas, todos vocês, são meninas assim, que tão vindo no meu canal direto, que tão me ajudando, que tão sendo minhas amigonas, viu, gente? Muito obrigada, viu? As demais aí, eu não tô... Olha aqui que bonitinha. Bozes, bozes, ó. Como ficou. Aí, depois, eu envernizo ele todo e ele serve como uma peça de decoração ou vazio pra eu pôr uma rosa aqui ou qualquer coisa, tá? Agora, eu vou terminar os outros e depois eu volto. Mas, antes, eu queria mostrar aqui que esse daqui tem tampa, né? Eu não sei se eu vou deixar ele com tampa ou sem tampa. Mas, eu coloquei o... Porque eu pintei ele dessa cor aqui, a tampa é dessa cor aqui, ó. Pra ele ficar assim, ó. Ó. Não sei se eu deixo com ou sem. Aí, depois eu vejo, tá bom? Então, vamos terminar aqui. Já, já eu volto com vocês, tá bom? Até mais. Oi, pessoal. Voltando aqui, ó. Eu já terminei tudo, tá? Eu já fiz tudo certinho já. Só que ele ainda tá meio úmido, tá? Meio molhado. Mas, eu vou mostrar pra vocês como ficou. E o que que eu fiz aqui. Ó. Ó como esse ficou. Ó. 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 Aqui eu passei esse... Esse aqui, ó. Eu não sei passar muito bem, mas até que ficou... Não ficou ruim, não, né? Aí, coloquei esse enfeitinho. Eu gosto muito de decorar as minhas peças que eu faço, sabe? Gosto muito. Então, eu fiz assim... Pra colocar flor, assim, na mesa, né? Algumas coisas... Algumas florzinhas bem bacaninhas. Alguma coisa que seja merecedora desse vasinho. Eu achei ele um luxo, né? Não ficou bonitinho, gente? Só que eu fiz aqui dentro. Ele é verdinho, ó. Então, dentro ficou verdinho. Mas, o melhor mesmo é você fazer com branquinho, né? Mas, aí, vai colocar a flor aqui e não vai aparecer. Não é mesmo? Então, tá. Então, esse aqui ficou dessa forma. Olha que fofo. Olha que coisa mais fofa, gente, que ficou. Olha que lindeza. Então, o prime, você passando o prime, ó. Ele dá um acabamento tão bonito na peça, olha. Né? Aí, você passou. Aí, não sai mais a tinta. Aí, você passa a tinta. Aí, depois, eu envernizei. Mas, eu coloquei o verniz fosco, tá? Não coloquei aquele brilhoso, o verniz geral, não. Coloquei o fosco. Ó. Ele dá um brilho, pouca coisinha, né? Ele só protege a peça, né? A peça fica protegida. Se você quiser colocar flor aqui, coloca. Se não quiser, coloca uma cortiça e põe só pra enfeite, né? Uma cortiça grossa, assim, bem bonita. Né? Fica só pra enfeite. Olha que lindo. Né? Atrás, eu coloquei assim, ó. Roses. Tá escrito roses, né? Ó. Só pra não ficar em branco. Mas, olha que fofura que ficou, tá? Agora, a parte principal. Essa aqui, ó. Olha que bonitinha que ficou. Aqui na boquinha dela, aqui, ó. Eu recortei aqui do papel, ó. Quer ver? Essas bordas, assim, do papel. Tem uns que é bonito, né? Aí, eu peguei essa daqui, ó. Recortei, ó. Essa aqui, ó. Recortei, mas uma por uma. Né? E coloquei aqui na... Ó. Coloquei, daí coloquei uma pérola. Né? Coloquei uma pérola aí. Olha lá que bonito que ficou. Ó. É, o verniz ainda tá molhado. Ainda tá coisa na minha mão. E aí, se você quiser deixar sem tampa, você deixa, ó. Que daí você coloca flores aqui dentro. Se você quiser, faz um... Vira um vaso, né? É um vaso daí. Né? Virou um vaso aqui. Ó lá. Ó. E se não, se você quiser colocar a tampa, eu passei a tinta nela, ó. Eu passei isso aqui também, spray, ó. Nela. E aí, você coloca. Só que eu marquei, vou ver, porque eu pintei aqui, ó. E aí, ela não fica bem certinha mais. Aí, ela fica regaçando tudo aqui, ó. Ela não entra mais certinha, porque eu passei tinta. Mas tá bom. Vamos ficar assim mesmo, ó. Não, assim mesmo não pode ficar, né? Ela tem que entrar. Ela é daqui, ué. Por que que ela não tá entrando? Né? Vai ter que entrar. Tá bom? Aí. Se não, você deixa sem ela. Ó. Aí, você coloca flores aqui dentro. Tá? Então, é esse. Esse foi o trabalho de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Os papéis de referência são esse aqui, ó. Né? Esse. Esse aqui também é... É daqui também. E esse outro aqui. Né? Você recorta eles. Recorta bem recortadinho em volta. Coloca num pano úmido. Como se fosse, assim, pastel que a gente coloca, né? Pra não ressecar. Aí, coloca essa parte assim por cima. Cobre. E daí, ele fica úmido. Pra não dar tanta bolha. O meu até que acabou dando algumas bolhas, viu, gente? Acabou dando porque o vidro, ele é largo aqui e vai afinando. Ele não tem uma superfície, assim, reta. Então, acabou que eu me distraí aqui e deixei dar algumas imperfeiçõezinhas. Mas é muito leve, tá? Não dá nem pra ver direito as imperfeições, né? E aí, ó. Todas essas peças aqui, ó. Elas vão pro... Vou colocar essa parte aqui da amarela. Olha, porque ela tem uma flor de cada, ó. De cada cor, né? E elas vão pra sorteio, tá? Também no dia do chá. Olha aqui. Então, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye!